Salve galera, Lorde Brian de volta aqui para mais um episódio do nosso querido Aras de Cavalos de Corrida galera, estamos aqui dando uma olhada em todos os meus cavalos e vamos para mais um episódio, eu já vou pedindo aquele like galera, agradecendo a todos aí pelos 300 mil inscritos, somos uma família, uma grande família cada vez maior, muito obrigado por estarem comigo galera, um feliz natal aí a todos vocês e que 2022 seja maravilhoso, eu tenho quase certeza galera que 2022 vai ser um ano muito melhor do que foi 2020 e 2021 galera, que venha 2022 e vamos para mais um episódio aqui galera, vamos dar uma passada aqui nos meus cavalos, Melodic Dampson é o meu mais vitorioso, mas não é o que tem a melhor percentagem de vitória, ele já venceu 12 corridas e ficou em segundo lugar em duas, ele nunca ficou em terceiro, isso aí que é curioso, o Ghostface galera, começou muito mal, mas ele já tem 4 vitórias aí e terceiro lugar uma vez, o Nascido para vencer, era um cavalo que nunca tinha tido nenhum outro resultado que não fosse a vitória, mas aí galera, eu arrisquei uma corrida mais difícil, ele acabou não conseguindo, infelizmente obteve a primeira derrota e nessa corrida ele não conseguiu nem ficar nem segundo e nem terceiro, eu nem lembro que colocação ele ficou, mas ele ficou numa colocação bem ruim, então tirou a invencibilidade aí do Nascido para vencer, o Flying Fashion galera, ganhou duas, o Pé de Pano, que é o nosso, tem potencial para ser o nosso melhor cavalo, ele também era 100%, nunca tinha não vencido uma corrida, e aí eu botei ele para correr galera, a corrida mais difícil que eu tenho disponível até agora, e aí ele não conseguiu e serviu para me mostrar que os meus cavalos ainda tem que melhorar muito se eu quiser correr em pistas, em hipódromos mais disputados galera, e ida aí para o Charlie, o Charlie também tem só duas vitórias, são dois potros que nasceram praticamente juntos galera, eles tem mais ou menos a mesma idade, eles cresceram recentemente, então eles correram pouquíssimas corridas, eu acho que esse aqui correu 4 vezes e ganhou 3, esse aqui acho que correu 3 e ganhou 2, ou correu 2 e ganhou 2, eu não tenho muita certeza sobre o Charlie, mas talvez ele tenha ganhado as 2 que ele correu, eu acho que ele correu 2 e ganhou 2, eu acho que esse aqui talvez seja o meu último cavalo, 100% galera, 100% de vitória né, que eu estou falando, vamos aqui na propriedade da fazenda, vamos na renda, porque tem dinheiro para pegar e é bastante, olha aí, vamos coletar, e eu fui para 23.473, muito bom, sensacional, e eu vou melhorar ainda mais a renda, será que dá? Não dá, não dá, por que que não dá? Tem que completar mais objetivos para conseguir, então, vamos então nos objetivos galera, vamos nos objetivos diários, ver se tem algum, complete 7 itens no mercado, beleza, é, dispute, é, desafio, dispute em 7 corridas, muito fácil, vamos ganhar isso, venda um cavalo adulto, venda um cavalo adulto cavalo? O que é isso aí galera, eu não entendi essa, esse segundo cavalo aí que eles falaram não, um cavalo adulto cavalo, e vamos aqui ó galera, procri ou compre um cavalo de classe 3 ou superior hein, vamos ver aqui, chega em primeiro lugar em corrida, essa daqui que eu tentei galera, e nossa, essa aqui está muito longe de eu conseguir ainda hein, e corra 10, essa aqui a gente vai conseguir já já, então galera, a gente tem que correr, vamos correr, eu vou pegar aqui ó, vou pegar seu Middles, mas eu vou pegar a corrida 2, peguei a corrida 2 aqui, vou pegar o pé de pano, e vamos lá, eu quero contratar alguém galera, mas com o pé de pano eu não vou contratar não, vou correr, vamos embora, vou apostar na vitória, e simbora hein, eu ouvi falar que é bonito a, a imagem né, o vídeo da, do jockey correndo com o seu cavalo, é bonito quando a gente contrata alguém, então vamos ver, então vamos ver, eita galera, pressionado aqui, olha aí galera, bom que eu estou na minha, na minha faixa, olha aí, está carregando o sprint, que é uma beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, essa corrida aqui não é qualquer coisa não galera, é difícil essa corrida aqui, eu vou botar uma distância aqui, e então é Universal Coffee, olha aí galera, eu consegui botar uma distância aqui, olha aí ó, neck and neck with Universal Coffee, then Calico Cushion, olha aí, pode ir me misturando aí ó, Dromedaries Hantamime, in second, a length behind, it's Universal Coffee, next it's industry owner, number one, piloting the field, olha aí, a corrida é bem longa, Dromedaries Hantamime, in second position, Universal Coffee, next, agora é reta final, vamos embora, number one, once again, in the front spot, Dromedaries Hantamime, botamos uma distância boa, followed by Universal Coffee, one length away, it's industry owner, vamos lá galera, vamos embora, vamos embora juntos, pé de pano, Dromedaries Hantamime, in second spot, constantly followed by Universal Coffee, the final spread is on, it's number one, Universal Coffee, in second, they straighten up the hole, it's number one, number one, wins the race, gets the money, just hold by Universal Coffee, Dromedaries Hantamime, in third place, e aí a gente apostou na vitória, e aí nós ganhamos, vamos aqui ó, próximo, mais dinheiro aí pra casa, vários prêmios, 2750 de ouro, mais 410 de ouro da aposta, ganhamos dois arreios básicos, duas rações de sprint básica, e ferragens, foi bom, muito bom, tá aí o vencedor, o pé de pano, então galera, eu vou aqui nos estábulos, eu vou tentar procriar aí um cavalo, será que eu consigo uma fêmea pro pé de pano galera, ou se, ou, é, uma fêmea que não seja minha, ou será que, é obrigatoriamente ter que ser uma das minhas fêmeas, vamos ver aqui ó, vai a maternidade, procriar cavalo, vamos ver, tem três éguas aqui, garanhão tem cinco, eu acho que a égua, obrigatoriamente, tem que ser uma minha galera, sua égua, sua égua, sua égua, olha aí, então, a égua tem que ser minha, não tem jeito, então, vamos ver aqui galera, a melodic damson, é de duas estrelas, ghost face, é duas estrelas, é, e flying fashion, também, então, para eu ter um potro, de três estrelas, que nem é o meu pé de pano galera, eu vou ter que, procurar com um garanhão aí ó, tipo esse, opulent sketch, vamos ver o que mais, esse toast bluff, aqui também, ué galera, por que que não está aparecendo aqui, o pé de pano, será que eu tenho que transformar, o meu pé de pano no garanhão, acho que sim, mas eu vou mandar aqui galera, procriar com esse, opulent sketch aqui ó, flying fashion, e opulent sketch, é caro, é bem caro isso aqui, mas vamos aí, na esperança, de nascer aí um, um potrinho, de três estrelas galera, que nem, eu consegui lá, com o pé de pano, deixa eu ver o outro, se ainda é melhor, esse aqui é 44, é 45, 44, 46, 48, 48, esse aqui, tem uma energia de sprint, já muito alta galera, pista dura, gosta de correr no fundo, eu não, eu não curto muito, cavalo que, começa no fundo não galera, não sei por que, esse cavalo aqui, olha a chance de classe galera, é 50% de chance, de nascer três estrelas, e 50% de nascer duas, e esse aqui é a mesma coisa, tanto faz, então eu vou pegar esse aqui, que é melhor, eu gostei mais desse aqui, esse aqui é mais bonito, vamos lá, procriar, gastei aí 7 mil, vamos deixar aqui galera, procriando, não vou pular não, que gasta dinheiro à toa, e enquanto isso, a gente vai correr, vamos correr, vou pegar aqui, Swill Meadows, só que eu vou pegar a primeira, e aí galera, eu vou pegar aqui, Melodic Damson, hoje eu vou correr com o Charlie, será que o Charlie dá conta, acho que não, deixa eu ver, o Charlie é 51, 53, 55, o pé de pano, já é 56, mas se o pé de pano, conseguiu ganhar a corrida 2, eu acho que o Charlie, ganha a corrida 1 galera, vamos embora, vamos correr, vou apostar na vitória também, e vamos embora, vamos com o Charlie, desafio hein galera, Swill Meadows, vai a 3, vamos lá, o Charlie, o Charlie já largou muito bem, Eu acho que aqui vai ser fácil para ele, Charlie acho que já é nível da corrida 2, vamos ver, vamos ver se ele vai ter uma vitória fácil ou apertado, ou se não vai vencer. Vamos ver que o Charlie está sobrando, estamos na reta final, volta a final, vamos lá, vamos lá, vamos lá, caramba, tem luxo do meu lado galera, vai, vai Charlie, o Charlie venceu, não foi tão tranquilo, olha aí, a diferença minha por segundo lugar foi mínimo, mas vencemos, isso é o que importa, e voltamos para cima dos 20 mil, olha aí galera. E tá aí o Charlie, subiu de nível galera. Subiu de nível quer dizer, então vamos aqui no treinamento galera, não, vamos nos estábulos, vamos ver se o filhote já pode nascer, vai as maternidade, conhecer o novo ponto, vamos ver se eu consegui o 3 estrelas, esse é um 2 estrelas. Nossa, nasceu muito diferente galera, é o floquinho, 3 estrelas, é a floquinha, é uma fêmea, então vamos cuidar do potro galera. O nome vai ser a floquinha, a floquinha galera, muito da hora, confirmar, tá aí a floquinha, muito linda galera, bem diferente hein, vamos visitar ela? Vamos lá, fotografar, vamos tirar uma fotinho da floquinha, olha aí que linda, eu vou mostrar o pai e a mãe galera, essa é a floquinha, agora eu vou tirar a mãe e o pai ó. Brincalhão, familiar, relaxado, travesso, trotando, vamos tirar essa aqui. Então tá aí galera, vamos alimentar a floquinha, eu acho que eu tenho pra alimentar hein, tenho, tá alimentadinha aí hein, vamos crescer essa campeã aí. E agora eu posso cruzar ela galera, com o pé de pano, e ter filhotes incríveis. Tá aí, daqui a pouco a gente volta pra alimentar ela de novo. Vamos aqui galera, visitar aqui o pé de pano, que eu quero botar ele como meu garanhão, cadê? Pé de pano. Deixa eu ver se tem que transformar em garanhão, aqui, escolhido como garanhão. Tá aí, ele é o garanhão galera, o pé de pano agora é o garanhão, show de bola. Vamos voltar aqui, vamos correr mais uma corridinha aí hein, só que essa eu vou mandar correr pra mim galera. Então eu vou pegar aqui uma Three Oaks, corrida 2. E vou mandar correr. Vou mandar correr a Ghostface galera. Habilidoso, determinado, chances. Chances 4.50, gozado, uma chance de 4.50 pra mim é maior do que uma chance 2.80. Mas a 2.80 custa mais, então eu acho que é o invertido aqui galera. Eu acho que esse aqui é o que tem as melhores chances. Eu vou pegar esse cara aqui ó, F Chain, determinado. Vamos lá, vamos ver como é que é isso. Vamos ver se é o lucro né galera, nem sei se... Vamos assistir a corrida. Primeira corrida assistida que eu vou fazer hein. Eu nunca fiz, eu sempre controlo o cavalo. Não vejo por que não controlar, além de ser gostoso. É de graça. Mas enfim. Tô fazendo só pra ver como é que é. Tô fazendo só pra ver como é que é. Número 4, o cavalo que punta a favor. Não soube falar o nome do meu cavalo, porque eu troquei o nome. Então não tem aí nos arquivos do jogo o nome, eles não sabem pronunciar. E aí... Olha aí. Vambora. Já pegou aí. Olha aí, dá hora hein galera. É legal esse chinês. Tá ganhando. Gostei. Número 3 tá aproximando. Liderando ainda. Número 4, Equal Echo, em 2º spot. On their back is Magic's Loss, putting up a challenge to Fearless Challenge. A length behind it's Inquiry Wiggle, Heavenly Fable, em 7. Muito bonito galera, muito bonito a cena. 2 lengths behind, it's Chute Crystal. 500 Erase, it's number 4. Equal Echo, on the fence, just behind it's Magic's Loss. A length away, it's Fearless Challenge. Continuing around the track, it's number 4. Olha aí. Equal Echo, on the fence. Reta final hein. Estamos chegando na reta final. Número 4, keeping the lead spot. Agora que eu quero ver se esse joque aí vai honrar meu cavalo ou não. Eu ganho. Está vindo, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Ih, nossa, deu uma surra no final. Lindo. Ganhou com muita vantagem. Número 4, vindo. Equal Echo, 2º. A gente ganhou 1.500 dólares galera, mas gastamos 800 se eu não me engano, pagando o jockey e a taxa e mais não sei o que. Então assim, não é muito lucrativo. É melhor correr. Mas valeu a pena, olha aí que lindo galera. Vamos tirar uma fotinha aqui da floquinha. Ah, a mesma situação, mas vamos lá. Então galera, vamos aqui na propriedade. Acho que já tem dinheiro para pegar de novo. Olha aí. Vamos coletar. O dinheiro está ficando bem grande galera. Vamos aqui nos estábulos. Vamos ver se já dá para dar comida de novo aí. Vai à maternidade. Visitar. Alimentar. Já deu. É aí que começa a pegar galera. Acabou aí o nosso mantimento aí. Agora a gente vai ter que começar a pagar. E aí ó. Bem caro, mas eu vou fazer. Está aí comendo. Vamos lá, vamos voltar. Vamos treinar os cavalos galera. Vamos ver quais cavalos eu já posso treinar. Vamos treinar a velocidade aí. Olha o pé de pano. Vamos lá. Chegou a 70 já. E vou... E dá para treinar mais. 73. Você está louco. Olha o meu dinheiro caindo ali ó. Caramba, 76 de energia de sprint. Já está um monstrinho o pé de pano hein. 72. Ele está todo acima do 70 galera. Ele é disparado agora. O meu melhor cavalo. O pé de pano já está ficando um absurdozinho hein. Melódico Nerson já chegou no máximo que ele pode. E o máximo que ele pode é bem menos do que o pé de pano. Olha aí. Ghostface. Eu tenho que correr mais para desbloquear. Para poder treinar. E o Charlie dá para treinar galera. O Charlie está devendo hein. O Charlie está bem fraquinho de status. Vamos lá. Chegou a 54. Chegou a 56. Chegou a 59. E eu vou finalizar o vídeo de hoje galera. Correndo com o Charlie. Swim Middles. Corrida 1. Corrida 1. Corrida 1. Vamos botar o Charlie para correr aqui. Está aqui o Charlie. Vamos correr. Vou apostar na vitória. Vamos lá. Vamos lá. Largada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Charlie vai brincar. Ele vai brincar. Ele vai brincar. Ele gosta de ficar no trotão do rei. Mas o cara é ele. Vai liderar mesmo. Vamos lá. Nossa cavalo. Ele vai trombo com... O que é que estou falando desse negócio aqui? Vamos chegar ali. Banana? Blackberry? Arrancada final. Vamos lá. Ai o Charlie agora, ai meu Deus, não o Charlie. Droga Charlie. No final o Charlie foi ultrapassado galera. Aconteceu com o Charlie o que eu já fiz antes. Foi por pouco Charlie. O Charlie ainda não está bom o suficiente para Small Middles 2 galera. Tem que treinar mais. E está em um segundo lugar, mas vale o dinheiro, valeu, valeu. Valeu. Valeu Charlie. Então galera, vamos aqui nos objetivos. Eu com certeza acho que completei, é, completei esse aqui ó. Do procriar o cavalo. Vamos coletar. Esses cavalos crescem bem rápido, não. Espero que minha princesa não cresça tão rápido assim. Equipamento, conseguimos. Esse aqui ainda não deu, hein. Ainda falta correr mais. E esse aqui, eu tenho que vencer aquela corrida que talvez agora com o pé de pano eu consiga galera. O pé de pano evoluiu muito. Acho que agora já dá para ganhar, assumiu o Middles Corrida 3. Mas isso vai ficar para um próximo episódio galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. De Rival Stars Roars Racing. Deixem o like e se inscrevam no canal. Um Feliz Natal a todos. Ótimo ano novo que 2002 seja abençoado para todos. Um grande abraço. Até a próxima e valeu.